Estamos aqui com o pessoal do Solidariedade, Paulo Maratá, Acione Maratá. Acione, hoje vários grupos de oposição se juntaram, se uniram e em conjunto vão apoiar agora Vinícius Loura para prefeito. Você também está deixando de ser candidata a prefeito para apoiar esse projeto, por quê? Isso, aqui a gente fez uma reunião agora há pouco e chegamos a um consenso que o nome do Vinícius seria um nome bom para assumir essa liderança do nosso grupo. Eu abri mão não porque o meu nome não pudesse concorrer, mas eu achei que para a união do grupo, para fortalecer mais, Vinícius é um nome novo na cidade, já foi deputado, foi não, é deputado. Eu acho que isso só vem a somar, eu acho que essa é a vez, nós estamos aqui unidos nesse projeto Patrícia Dela do Vale. E Paulo Maratá, por que Vinícius Loura, Paulo? Ô Carlinhos, é o seguinte, olha, nós estamos trabalhando num projeto coletivo. Eu gostaria de ter sido prefeito com a idade que eu tenho hoje, com a experiência que eu tenho. Então são por essas coisas que vêm acontecendo na política que a gente às vezes atropela. E hoje a gente está tendo venda aqui no grupo, os outros grupos que tem aí, que diziam que Paulo queria permanecer no poder. E hoje estão querendo fazer, acho que o mesmo. Então eu venho assim, eu estou abrindo mão, nós estamos abrindo mão aqui de um projeto nosso, porque nós somos lideranças em Trisdela do Vale, quero agradecer a todos os trisdelenos, em nome de todos os trisdelenos, sem destinção, aqueles que gostam de mim, que não gostam, que votaram, que não votaram, e dizer que esse projeto é um projeto coletivo. Vinícius Louro é o nome. Vinícius Louro nasceu em Trisdela. A família do Vinícius Louro, toda estabelecida em Trisdela do Vale, foi vice-prefeito, é deputado por dois mandatos, honrosamente. Você vê que o próprio prefeito Fred Maia fala em todos os vídeos, em todos os meios de comunicação, que Trisdela do Vale dá graças a Deus a Vinícius Louro. Então, se ele é um nome bom, nós estamos aqui unidos em prol desse projeto. E ele veio para somar, está conosco, é o nome que nós iremos lutar, e vamos concorrer às eleições, sabendo que a gente vai disputar uma eleição. Mas é uma eleição bem disputada, mas com certeza vai dar certo. Uma vez o senhor me disse, já disse para várias pessoas que a oposição não ficaria dividida dessa vez. Então a oposição está unida em torno de Vinícius Louro. Está unida. Nós aqui trabalhamos numa linha, porque nós estamos com duas eleições, dizendo, só perdeu porque não uniu a oposição. Pois dessa vez nós vamos dar, nós estamos entregando ao povo trisindelense aquilo que o povo queria. É a união das oposições em nome de um projeto só. Aqui só vai ter dois times, é o de lá e o de cá. E nós vamos para a briga, vamos para a luta. Briga não, perdão. Vamos para a luta, porque é uma luta. Vamos com respeito, vamos com sabedoria, nós vamos aqui disputar a eleição, quem levar os melhores projetos e quem jogar melhor será o vencedor. Nós estamos trabalhando nessa linha, jogar melhor e ser o vencedor. Obrigado.